Professores e servidores do Estado iniciaram uma greve a partir dessa terça-feira. Segundo informações do sindicato, a greve foi decidida em razão da falta de resposta do governador Ratinho Júnior para as reivindicações da categoria, entre elas a reposição salarial. Apesar do sindicato decretar greve, em Rolândia as aulas não foram suspensas. O diretor do colégio Souza Naves esclareceu que parte dos professores aderiram à greve e que por isso as aulas não precisaram ser suspensas. Cada escola está administrando conforme os professores estão aderindo ou não a essa greve. Nós aqui estamos com funcionamento normal, apesar de ter três professores que se declararam em greve, mas estamos conseguindo manter o funcionamento normal durante essa semana. Você falou que vai realmente determinar a quantidade de professores, né? Para vocês, você está falando que tem 80 professores, três aderiram, então não mudou muito aí na dinâmica da escola, vocês conseguiram remanejar. Mas isso, se outros professores aderirem, pode comprometer aí o funcionamento da escola. É, nós vamos fazendo um levantamento dia a dia de como está essa adesão e nós vamos passando as informações para os alunos, né? Os pais também que tiverem alguma dúvida podem entrar em contato. Mas o importante é que cada escola tem a sua particularidade. Então eu estou falando em relação ao Sousa Naves. Mas cada escola vai apresentando suas dificuldades de acordo com a adesão dos professores. Vocês tiveram alguma informação sobre as outras escolas estaduais aqui, se continuam em funcionamento e se pretendem continuar? Se vão aderir a essa mesma metodologia do Sousa Naves? O que eu sei das outras escolas é que durante essa semana também eles estão conseguindo manter o funcionamento, até com necessidade de, às vezes, algum horário especial, mas todas estão em funcionamento. Como o funcionamento da escola depende da adesão ou não à greve, as informações sobre os próximos dias serão dadas aos pais e alunos conforme as mudanças. No colégio Sousa Naves, elas serão dadas diariamente. Para os nossos alunos, as informações são diárias. Nós vamos informando dia a dia a necessidade de mudança de horário, qualquer alteração no funcionamento da escola. E se algum pai tiver também alguma dúvida, pode entrar em contato pelo telefone do colégio e nós passaremos as informações.